Olá pessoal, bem-vindo ao canal Bolt, o cão. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo mega especial, pois aproveitando o novo visual pós-banho do Bolt, nós vamos explicar para você por que a orelhinha do Bolt é para baixo, diferente da maioria dos Yorkshire's que é para cima. Então, bora para o vídeo! Antes de explicar por que o Bolt tem as orelhinhas para baixo, temos que explicar sobre as talas. Muitos cachorros não nascem com as orelhas para cima e como é esteticamente bonito as orelhas para cima, os tutores colocam essas talinhas para tentar deixar as orelhas para cima. Porém, as orelhas para cima em cachorro são só estética, não importa, é apenas questão de visual. Agora vamos explicar por que o Bolt tem as orelhinhas para baixo. Quando ele era bem pequenininho, bem filhotinho, ele acabou contraindo uma infecção no ouvido, chamada de otite. A otite é toda a inflamação em uma das regiões do ouvido, externa, média e interna, e pode ser o resultado de alergias ou da ação de vírus, bactérias e fungos. Então, depois de contrair essa infecção, a gente levou o Bolt até a veterinária, que aconselhou a gente a tirar a talinha, pois o Bolt havia nascido com as orelhas para baixo e até aquele momento a gente estava usando as talinhas para tentar deixar a orelha dele para cima. Porém, ela aconselhou a gente a tirar, pois estava atrapalhando a curar a infecção. Então, depois que ele conseguiu se curar da infecção, a gente decidiu não colocar a talinha de volta, porque querendo ou não ser só estética e com a orelha para cima, deixa o ouvido mais exposto. A gente não julga quem deixa a orelha do seu cachorro para cima. A gente até acha bem bonitinho, mas a gente decidiu deixar a saúde do Bolt acima da estética. A gente pensou em gravar esse vídeo depois que uma inscrita aqui do canal perguntou por que as orelhinhas do Bolt são para baixo e não para cima. Se essa também é uma dúvida sua, deixe o like e se inscreva. mesmo sem as orelhas para cima, que é o padrão, a gente acha o Bolt extremamente lindo com as suas orelhas para baixo, esvoaçando ao vento. Então, gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Então, tchau!